Música Sociedade Civil, o supernetele atual investigação da fotografia na Beiratudo, considera o máximo partido contra a pistola na espalha e na mídia social. Sociedade Civil, a atual exigência, relaciona a imagem na espalha e na mídia social. A imagem é atudo o conselheiro máximo partido contra os eduções na imóvel bucar caer pela pistola. Também, a azar russo pentele atual investigação. A unidade é uma seração do Nene. Também, dentro de ter vários esforços para combater crime organizado, uma seração do Nene, mas o líder político continua a falar com a asão do Nene contra o Nene. A lei é uma seração do Nene. O artigo 16, o princípio universalidade e igualdade, é uma seração do Nene. A lei é uma seração do Nene. Para criar investigação, nós temos que fazer um processo de investigação, que nos setembro de provas, a gente tem que fazer um serviço. o serviço, a tua boca tui, a foto será essa neném, pois a intenção saída da publicação, pois a tua bela, a nem serviço de investigação, será uma coisa que a TNLU, nem o processo será, na fatina a segura, vou tirar a presunção de inocência, para depois a tua bela, a moça fale, a habeas corpus, quando a segura é o processo segredo de justiça, então, o tribunal anula a acusação, que o processo de investigação será, apresenta, o Ministério Público, também está lá segura, vou tirar a presunção de inocência, princípios de direitos humanos. Relaciono a exenso, será de civil, e já me entenda a honra, a tua a confirmação, a parte, a partir do conto, mas você dá o que bela, foi o comentário, também é real ao município. Tuir Constituição, é de ter artigo, a tua sida, a tua lua, resengito, alineatolo, ateteng, instituição efevdeteli, no penteli, magbele usa armas. Emerenciana Martins, Maritura Costa, e GEMEN.